Bom dia, nós estamos aqui Pra onde vocês vão, galera? Nós vamos para Cubucu Para Cubucu, o musão é nosso Vai, dá um joinha aí O motorista Samuel Qual que é a empresa, Samuel? Santurismo Santurismo Vocês vierem aqui em Fortaleza, procuram o Santurismo O motorista Samuel, super confortável Nenete, fala oi Oi, bom dia, galera? Oi Tudo bem? Você está feliz com a sua viagem? Você está feliz? Você está feliz? Sim ou não? Sim ou não? Não? Bora passar sobre a ponte que divide o que? Divide Fortaleza e Calcaia A ponte do Rio Ceará A ponte do Rio Ceará Que divide Fortaleza e Calcária Calcaia? Calcaia Calcaia Olha que linda Aqui a gente passou Aqui a gente passou por onde foi com o taxista Ele cozinhava Todo mundo, você não lembra? Passaram aqui no lugar Ele cozinhava Lindo Fortaleza ficando lá pra trás Chegamos aqui na barraca Chico do Caranguejo Um cumbuco Vamos lá Aqui tem o tapete Pra limpar os pés A moça Café da temperatura Oi Obrigada Tem popuceira ou não? Não, ele vai dar o popuceiro lá, tá? Tá bom, obrigada Então vamos lá Muito linda a estrutura Tem um parque apático ali pras crianças Olha os caranguejos, Dedê É de verdade Olha Morreu aqui Esse aqui vai pro prato Aqui, ó Olha o tanto de caranguejo Olha o tamanho daquele ali, gente Você viu, filho? Aquele lá Churros É Olha Guarda volumes Olha lá É o parque apático das crianças Depois eu vou lá mostrar É a área VIP, né? O lounge Aqui, ó Você paga 38 reais por pessoa Fica no lounge Usa piscina E vai no parque aquático Pra ir só no parque aquático É 35 reais Então acaba que compensa Ficar aqui No lounge Por 38 reais Que você usa tudo É Vem pro mar Pra ficar na piscina Não dá Piscina com Falecendo bordo infinita Aqui Aqui são as mesas As barracas Ali tem parquinho também, né? Mas por aqui Vamos ver como é que é a praia Parece que o mar é bem agitado Muito forte Com muita pedra Pedra na areia Tanto de parapente É lindo de ver Mas o mar, gente Olha aqui Não sei se vale a pena Tudo cheio de pedras Pedras grandes Olha o tal de pedra Pedra na areia Se o mar joga pedra Com você Pedrinhas pequenas Estrelinha na praia De sai, sai Com você E da Alice Siqueira A estrelinha Que lindo Olha o currinho, André É o jeguinho Não, não Vou deixar Obrigada Olha que área VIP Pagamos 38 reais Pra mim E pra Alice Porque ela já tem 90 centímetros De tamanho Só paga pra criança De 95 centímetros Pra cima Aí eu vim com o André E a Alice veio Um parquinho Mãe Um parquinho Música Eu não quero ir embora não Aonde nós vamos agora? Na piscina Vamos aqui na piscininha Vamos nessa piscina aqui Nós estamos aqui Curtindo a nossa piscininha Aqui no nosso espaço livre Música 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 Isso, faz estrelinha do mar Música Não faz, é do céu Não faz, é do céu Ixi, que linda Música E o de mamãe está brincando de jogar a leia no balde? Ele brinca tão quietinho Tá aqui brincando um tempão É o papai e a mamãe Que tá brincando? André, tá divertido? Música Festa, nenenzinho, dormiu Vim com a terra, mamãe É hora de dar tchau Até logo ou até nunca mais, Cubu? Ah, mas é porque o povo não gostou daqui, filha Por isso eu estou falando isso Fogo O mar é muito forte, agora não tem mais as pedras Mas as ondas são muito fortes O mar puxa Puxa bastante É Você gostou? Gostei Você gostou? Sim Foi divertido? Não Você quer voltar? Amanhã a gente vai voltar A uva, a Alice Vovô Péricles Alicinha E aí, todos os buchos E essa área de piscina aqui O furou É muito quentinho Quentinho mesmo Bem caudas novas E a piscina não é tão quentinha No primeiro momento Mas depois que entra A temperatura d'água Maravilhosa Que lindo Nosso hotel O grão Mareiro Música Machada bonita Ander Ai linda Você viu as luzinhas Você viu Você vai navegar No baquinho Ó A jangada do André Gran mareiro Você tá aí No baquinho Que lindo Lindo Você tá conduzindo O baquinho Tá dirigindo Música 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 Gui Ander Da que dirige o baquinho Música Música Música